Música Quando o certo alguém cruzou o teu caminho E mudou a direção Quando o certo alguém desperta o sentimento É melhor não desistir e se entregar Nós somos feitos um pouco Pode crer Por isso é que eu estou aqui E não há mais que o caminho passa De soltar O que o acaso decidi Eu vejo a vida melhor no futuro Eu vejo isso por cima do morro De hipocritear E insistir nos rodear Eu vejo a vida mais clara e farta É perda de toda satisfação Que se tem direito no firmamento ao chão Eu quero ver o amor nunca boa Que isso valha pra qualquer pessoa Que realiza a força que tem uma paixão Eu vejo como o começo de era De gente que não é mais de sincera Com habilidade Pra dizer mais sim do que não Eu vejo o amor Eu vejo o amor Muito obrigada gente Pela presença de vocês Nós queremos agradecer A Sul América por apresentar esse espetáculo Aos nossos patrocinadores Riachuelo E também os apoiadores Livelo, Eurofarma e CNA Obrigada por acreditarem nesse projeto E tornar o nosso sonho possível Estamos abrindo o pano hoje Aqui no Teatro Frencaneca Muito obrigada pela presença de vocês Ficaremos aqui até o dia 14 de abril De sexta a domingo Por favor, indiquem Divulguem A gente está esperando todo mundo aqui Obrigada, um beijo Obrigada, um beijo Obrigada, um beijo